Olá, estamos aqui mais uma vez, agora para recordar um pouco e entender como que os órgãos do nosso organismo funcionam juntos, integrados. Nós aprendemos sobre o sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema urinário. Como que eles funcionam integrados? Primeiro, para o nosso organismo funcionar é importante que a gente se alimente adequadamente e ingira bastante líquido, de preferência sempre água, tá? Ao nos alimentarmos, os alimentos são triturados na boca, enviados para faringe, depois esôfago, estômago. Quando chega no intestino delgado, ele sofre o processo final de digestão. Ali, ele é absorvido pelos tecidos do nosso corpo, né, do intestino delgado, é encaminhado para o sangue, aí entre os sistemas circulatórios. Estão percebendo como é interligado? Através do sangue, ele vai percorrer todo o nosso organismo e ser enviado a todas as células que fazem parte do nosso corpo. O mesmo acontece com os líquidos. O líquido é ingerido, ele vai passar também pelo processo de digestão, vai, aquilo que não é aproveitado, vai para o rim. Do rim, ele passa para a bexiga, fica acumulado lá, até o momento em que a gente fala que a bexiga está cheia, ele vai para a urétria e é eliminado através da urina. A mesma coisa acontece com os alimentos. Aqueles alimentos que não são transformados em nutrientes, não são absorvidos pelo nosso organismo, vai para o intestino grosso, do intestino grosso nós eliminamos como fezes através do ânus. A mesma coisa acontece com o ar que nós respiramos. Nós respiramos o ar, que é composto por diversos gases. Esse ar vai para o nosso pulmão, só que o mais importante para nós é o oxigênio. O oxigênio, ao chegar nos pulmões, ele entra no sistema circulatório para alimentar as células do nosso corpo. Porque o nosso corpo é composto de muitas células que juntas formam os tecidos, que formam nervos, formam órgãos, forma pele, né? Formam ossos. E a mesma coisa acontece com o ar que não serve para o nosso organismo. O gás carbônico está acumulado no nosso pulmão, ele é expelido, ele faz o caminho de volta e sai do nosso organismo através do processo de expiração, que é quando a gente coloca o ar para fora, tá? Então, vejam como todo o nosso corpo funciona em conjunto. Assim como o carro precisa da gasolina para funcionar, o nosso corpo precisa de alimentos, de líquidos. Assim como o carro precisa do motor para funcionar, o nosso corpo precisa dos órgãos. Quando um deles falha, automaticamente o nosso organismo tem problemas, tá? Então, o mais importante é nós termos uma alimentação, uma alimentação rica em proteínas, carboidratos, sais minerais, ela tem que ser uma alimentação saudável e precisamos ingerir muitos líquidos, principalmente água. Espero que vocês tenham entendido que o nosso corpo é como se fosse uma grande máquina e funciona toda em conjunto. Não esqueçam de fazer as atividades 29 e 30 em relação a esse vídeo. Até breve!